Música Padre Olavo chegou numa boa hora Mas por que boa hora, seu comecinho? Por que o senhor está diante do homem mais feliz desse mundo, Padre Olavo? Vamos beber todo o vinho que eu ainda tiver nessa casa Não, 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 eu não abuso do vinho Bebo escondido na sacristia depois da missa Na missa, no altar, o vinho que o senhor bebe é o sangue de Cristo? Sim Na sacristia é tentação? Principalmente quando o sangue de Cristo é de boa qualidade Deus me perdoe, eu acabei de dizer um abraço e fêmea Veja disso, Padre Olavo, nós estamos falando de vinho, não do sangue de Cristo Nós não vamos exagerar Ao meu filho macho Seu filho macho? De saco preto, Padre Olavo, de saco preto O que é que o senhor está querendo me dizer? Minha mulher finalmente me deu o filho homem que eu sempre quis nessa vida, Padre Olavo Estou na Bahia do Socorro E eu tenho outra mulher, Padre Ao meu filho varão Ao seu filho varão Não, 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 não... Se sabe o que está acontecendo, não sabe? Você está falando da peste? Sim. Eu estou falando da peste e é coisa séria, Juliana. Eu sei que é coisa séria. Estou muito preocupada com você e com a nossa filha. Eu também estou preocupada. Bom, eu quero tirar vocês daqui. Mas, dona Mia, eu não sei do que você está falando. Eu estou querendo proteger você e a nossa filha, Juliana. Não, Marco Antônio. E eu vou ficar aqui com a nossa bambina. Por favor, vá embora, porque o meu marido está para chegar. Eu ainda sou o seu marido, Juliana. E aquela menina que está no seu quarto é a minha filha. Mas eu tenho outro homem na minha vida, Marco Antônio. Por favor, vá embora. Está bem. Mas cuide bem da nossa filha. E que Deus proteja vocês duas. Deus te abençoe. Ele não quis levar a nossa filha. Eu tinha tudo pronto para ir para a fazenda do meu pai, senhora. Mas o seu filho pediu para eu esperar. Marco Antônio deve saber o que está fazendo, Rosana. Mas eu não quero ficar mais nem um minuto aqui com o meu filho. O pior é que a sua mãe e o seu pai deixaram a filha daquela italiana, Leonora, aqui. Aquela italiana fez o meu parto, senhora. E o da minha irmã. E a minha mãe confia demais nela. Eu não quero ser responsável por criança nenhuma se a peste chegar nesta casa. Nós não vamos mais ser de São Paulo, Rosana. Como não vamos? Eu quero ir para a fazenda com o meu filho. Então vai você sozinha, porque eu não vou. Mas, Marco Antônio, isso é peste chegar até aqui. Não se preocupe, mamãe. Que erva ruim, geada, não mata. E nem a peste. Muito preocupada com a Maria, né? Eu também, senhora Angélica. E eu também. Essa febre tão insistente não é boa coisa. Tome. Olha como ela está largada. Entra! Padre Olavo, quer conhecer? O que tem sua mãe? A febre não está cedendo, senhor Gomesinto. Te ouvir que você conhece? O que tem sua mãe? O que tem mais? Amém.